Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Bem, eu não fiquei vendo a entrevista do doutor David Nabarro, que é emissário da OMS para o site The Spectator. Rapaz, olha, se não fosse eu lendo ali, eu não acreditaria, não é possível. Bolsonaro, mais uma vez, tinha razão. Pois é, David Nabarro disse que a OMS nunca apoiou lockdowns locais, não, de países aí. Nunca foi apoiado, nunca foi defendido pela OMS. É uma brincadeira de mau gosto. Seria cômico, se não fosse trágico. Porque você arrebentou economias, você arrebentou empresas, acabou com empregos, levou fome, miséria a diversos locais, a diversas famílias, diversas pessoas. E agora ele vem dizer que a OMS nunca defendeu o lockdown? É uma brincadeira. Não é possível. Pois bem, vou mostrar a fonte para vocês, para que vocês entendam e vejam que eu não estou falando de mim mesmo, tá certo? Nunca advogamos por lockdowns nacionais, afirma a OMS. Tá aqui no Conexão Política, Marcos Rocha, o autor da reportagem. Então tá aqui, ó. Em entrevista ao site americano The Spectator, o emissário da Organização Mundial de Saúde, Dr. David Nabarro, afirmou de forma categórica que nós da OMS não defendemos lockdown como principal meio de controle da Covid-19. Quantas vezes você, aqui no Brasil, ouviu em entrevistas, você leu, viu em jornais, eles dizendo que, olha, a OMS está recomendando lockdown, a OMS está recomendando distanciamento social, a OMS está dizendo para fechar, para não propagar o vírus, diversas e diversas vezes. Desculpe. Vimos, nas entrevistas de João Dória, por exemplo, diversas, diversas vezes ele repetindo, olha, aqui a ciência, olha, recomendação da OMS, olha, o que está valendo aqui em São Paulo, porque eu sou gestor, é as recomendações da OMS. OMS, diversas vezes nós vimos isso, ataques ao presidente Bolsonaro por sua postura, por sua defesa de não paralisar a economia, diversas vezes vimos isso. Nós contemplamos a história sendo escrita, hein? Agora a OMS, na maior cara de pau do mundo, vem dizer que não defendeu lockdown. E a ciência, foi jogada fora? Não era a ciência que recomendava o lockdown? É uma brincadeira, né? Ele ainda listou uma série de problemas econômicos que o fechamento total das atividades trouxe a países que adotaram essa medida para barrar o vírus chinês. Basta olhar o que aconteceu com a indústria do turismo, por exemplo, no Caribe ou no Pacífico, porque as pessoas não estão tirando férias. Veja o que aconteceu aos pequenos agricultores do mundo, de todo mundo, porque seus mercados foram prejudicados. Veja o que aconteceu com os níveis de pobreza. Parece que podemos muito bem ter uma duplicação da pobreza mundial no próximo ano. Tudo o que Bolsonaro falou, ele está repetindo aqui. Parece que podemos ter pelo menos uma duplicação da desnutrição infantil, porque as crianças não estão recebendo refeições na escola e seus pais, em famílias pobres, não têm condições de pagar. Declarou. Vocês ouviram isso de alguém aqui no Brasil? Eu ouvi o presidente Bolsonaro defendendo que não se parasse a economia. Olha, nós temos que cuidar, combater o vírus, mas não podemos parar a economia. E o que os especialistas, como o Henrique Mandetta, como o João Dória, diziam, olha, a economia nós vemos depois. Vamos ter que fechar. Olha, vamos fazer lockdown. Vamos fechar o comércio. E agora? O depois chegou. Vamos ter uma duplicação da pobreza. Vamos ter duplicação de desnutrição. Vamos ter, com certeza, uma duplicação das mortes por causa da fome. Mas isso não importa. A economia a gente vê depois. Era isso que eles falavam. A economia a gente não vê depois. A vida em primeiro lugar. Colocaram a vida, entre aspas, em primeiro lugar? Só que esqueceram da vida das pessoas que agora vão pagar com as suas vidas, morrendo de fome, por falta de emprego? E agora ele vem na maior cara de pau dizer, olha, não recomendamos o lockdown como... Não recomendado é o cacete. Foi vocês que fizeram essa propaganda. Olha, porque na China... Como se os números da China fossem confiáveis, né? Porque na China morreram poucas pessoas. O governo aplicou eficientemente o lockdown. Não, fazendo isolamento das áreas. Mentira! Se você pegar a reportagem da Apple Times, diz que 21 milhões... 21 milhões de pessoas sumiram do uso de celulares na China. Então não foi tão efetivo assim. Os números não são tão verdadeiros. Num universo ali, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, você dizer que morreu apenas 4 mil, 5 mil pessoas, é ser muito leviano, muito sem vergonha. Com certeza morreram muito mais. Até porque a Covid mata? Mata sim. Não como eles alarmaram pelo mundo. Dizendo que ia ser um apocalipse. Não, não mata tanto quanto. Mas ela mata. E você vem me dizer que no meio de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, onde há uma aglomeração natural, morreu apenas 5 mil, 6 mil pessoas, 10 mil no máximo. É uma brincadeira de mau gosto, né? Ele ainda completou. Portanto, realmente apelamos... Vejam só. Prestem atenção nisso. Apelamos a todos os líderes mundiais. Parem de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Trabalhe em conjunto. E aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, lockdown tem apenas uma consequência que você nunca deve diminuir. E isso está se tornando... Isso está tornando as pessoas pobres, muito mais pobres. Tudo que Bolsonaro falou nessa merda desse país e que muita gente atacou, muita gente xingou, pediram o impeachment dele, ficam chamando ele de genocida. Tudo isso sendo defendido por um cara da OMS. O emissário da OMS. Mas aí eles vão falar o que? Não, a ciência. Bolsonaro falando, não, isso não tem fundamento científico. Não, a cloroquina não pode ser usada porque não salva vidas. Tudo isso. Agora, daqui a um tempo, vocês vão ver eles falando que a cloroquina é efetiva. Tudo que eles falavam que não funcionava, está mudando agora. Agora eles estão falando tudo que nós falávamos no começo. Tudo que Bolsonaro falou no começo. O que Trump falava. Tudo isso eles vão falar. Eles acham a gente com cara de trouxa. Não é possível. Ai, ai. As declarações de Nabarro geraram questionamentos por posicionamentos anteriores da OMS que subsidiaram decisões de mandatários a adotarem o lockdown como principal alternativa contra o novo coronavírus. No Brasil, a revista Veja, por meio da coluna Radar, e você pode clicar aqui, ó. Entrou em contato com a organização questionando qual seria afinal a posição da OMS sobre o tema. Eu li aqui a resposta e eles deram uma posição em que eles ficam em cima do muro. Mas você entende a palhaçada que eles estão fazendo. A OMS nunca divulgou por lockdowns nacionais como principal meio de controle do coronavírus. O doutor Nabarro estava repetindo o nosso conselho aos governos para fazer de tudo. Governos, empregadores, comunidades devem aplicar um pacote de medidas comprovadas de saúde pública que sabemos serem eficazes para prevenir a transmissão, incluindo higiene das mãos e respiratório. Distanciamento físico, uso de máscara, ficar em casa se estiver doente. Vejam só, aqui nós defendemos o que desde o começo? O isolamento de quem? Do público, que é público de risco. As pessoas que estão manifestando sintomas ficassem isoladas. Não as outras pessoas. As pessoas que estão bem deveriam continuar trabalhando justamente porque geraríamos impostos, geraríamos riqueza no país para cuidar dessas pessoas que ficariam doentes. Mas aqui os governadores tomaram a frente e quiseram fazer o contrário. Passaram por cima da presidência da república com uma ordem do STF e fizeram totalmente ao contrário. Resultado é o que estamos vendo aí. Desemprego em massa, estamos vendo as pessoas dependentes de auxílio do governo, estamos vendo as pessoas cada vez mais em depressão, preocupadas. Tudo isso são consequências das políticas idiotas, as políticas esdrúxulas dos governadores que encabeçados por João Dória, que infelizmente governa o estado em que eu moro, acabaram com a economia do país, que o Brasil agora vem começando a recuperar e vai demorar ainda um tempo para que volte ao que estava. Tá certo? Não vai ser da noite para o dia. Milhões de pessoas desempregadas por irresponsabilidade de governadores ruins, governadores com segundas intenções, governadores com projetos exclusos de poder. Nós temos que guardar tudo isso, temos que guardar para poder em 2022 eleger as pessoas certas, as pessoas que merecem governar os estados, que merecem governar o país. Não esses lixos que estão aí nos governos do estado, de cada estado do Brasil aí. Com exceção é claro de alguns, como em Minas Gerais, o Romeu Zeman, excelente governador. Então há exceções sim, mas na maioria dos estados, como nós vimos em Rio, São Paulo, vimos aí em Santa Catarina, governadores lixo. Umas porcarias que foram colocadas no poder e acabaram, por agradecimento, acabando com a economia do estado local. É uma brincadeira de mau gosto que vai ter duras consequências para o povo brasileiro, infelizmente. Mas continuamos seguindo e vendo cada vez mais que Bolsonaro sim tinha razão. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí. Que Deus abençoe a todos.